Olá! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos trazer as informações do grande jogo entre Atlético e Libertar na Copa Libertadores. Vamos conferir os detalhes dessa partida decisiva. O palco desse confronto será o Estádio Defensores de El Chaco, em Assunção, Paraguai. Um cenário imponente para um jogo que promete muita emoção. O Atlético entrará em campo nesta terça-feira, dia 27, às 19h, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Mas terá que superar alguns desafios. O meio-campista Johan e o zagueiro Bruno Fuchs não estarão disponíveis para o jogo. Os treinamentos do Atlético têm sido intensos, com o técnico Felipão buscando ajustar a equipe para este confronto crucial. O resultado dessa partida será crucial para a sobrevivência das duas equipes na Copa Libertadores. Para o Galo, uma vitória, um empate ou mesmo uma derrota por uma diferença mínima já garantirá a classificação para as oitavas de final. No Grupo G, além do Atlético e Libertar, também estão o Atlético Paranaense e Alianza Lima. O Furacão já assegurou sua vaga nas oitavas de final, enquanto o time peruano não tem mais chances de avançar. O Atlético ainda tem a possibilidade de conquistar a primeira posição no grupo. Para isso, a equipe liderada por Felipão precisa vencer o Libertar e torcer por um empate entre Atlético Paranaense e Alianza Lima, em Curitiba. O Galo tem um histórico favorável na Copa Libertadores. A última vez que a equipe perdeu por um placar que resultaria na eliminação na fase de grupos foi em 2019. Desde então, o time disputou mais 33 partidas e nunca sofreu uma derrota por uma diferença de dois ou mais gols. Após duas derrotas consecutivas no Grupo G, o Atlético se recuperou na competição e agora busca garantir sua vaga na fase eliminatória. Nos últimos jogos, a equipe conquistou três vitórias, duas vezes contra o Alianza Lima e uma contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro está enfrentando dificuldades internas, o que pode resultar na saída do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Segundo informações do perfil do Twitter, o Sherlock do Galo, o dirigente escreveu uma carta aos investidores e outros membros do Conselho, expressando sua vontade de deixar o clube no final deste ano. É importante ressaltar que Caetano tem um contrato com o Galo válido até o final de 2026. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem interesse em tê-lo como diretor da seleção. O presidente Dinaldo Rodrigues espera priorizar a definição do técnico da seleção brasileira. Obrigado por assistir.